E o reclame traz os detalhes da campanha Seu Dia, Pé de Sadia, criado pela agência África e que aproxima ainda mais a marca dos seus consumidores. Dá o rec! O novo posicionamento de Sadia é de marca parceira do consumidor. A partir de uma escuta bastante ativa ao longo dos anos, nós percebemos que o ato de cozinhar, de preparar o alimento, envolve um trabalho, envolve um perrengue, que a consumidora precisa de um apoio. Então esse é o papel que a Sadia vai assumir daqui pra frente, por ser a marca com o maior portfólio do mercado, por ser a marca que tem, além de produtos, serviços também. Nós nos vemos nesse papel de ser essa marca facilitadora do consumidor. A Sadia no nosso mercado é a marca mais valiosa, a preferida. A gente tem uma série de categorias em que a gente é top of mind. Além disso, a Sadia é conhecida como a marca inovadora. A gente tem inovado com lançamentos de alto volume e relevância. Tem algumas inovações como, por exemplo, a linha VegTal, a linha Hotbols, que foi sucesso agora no último Lollapalooza. Toda vez que a gente vai implementar uma campanha, e especialmente com o Sadia, onde a gente tem que falar com a Shopper, a gente procura estabelecer o posicionamento do ponto de vista de mídia, utilizando os meios que têm maior afinidade com a nossa Shopper. Então, a gente procura fazer uma campanha 360, explorando muito TV aberta, que é onde a nossa Shopper está, as plataformas digitais, onde a gente consegue falar com ela de uma forma contextualizada, com mensagens segmentadas. Então, a gente tem mensagens diferentes para interesses diferentes dessa Shopper. A criação acompanhou todo esse processo. A gente brinca que a criação foi um longo e demorado processo de entendimento de como a marca poderia se colocar na frente da consumidora atual. Essa campanha é uma campanha dos produtos mais volumétricos da companhia, são aqueles que mais vendem. Então, a gente não teve dúvidas de que essa campanha tinha que ter os produtos como protagonista. Só que a gente quis fazer isso de um jeito mais solto, mais divertido, mais legal. O posicionamento de Sadia hoje é Seu dia pede Sadia. E acho que essa campanha vem tangibilizar o real significado desse posicionamento, né? Porque a gente, através de diferentes contextos da vida desse consumidor, da nossa consumidora, a gente mostra que, de fato, o dia de todo mundo pede Sadia. Um dia que você está no trânsito de manhã e não deu tempo, tem um sanduíchinho de presunto. Um dia que chegou um monte de gente em casa e você não esperava, não sabe o que fazer, você tem um tipo de produto, né, da Sadia. O dia que você vira a madrugada e você chega em casa morrendo de fome, você tem um outro tipo de produto. Então, acho que essa campanha, né, que a gente fala, seja qual for o Seu dia, o Seu dia pede Sadia, ela, de fato, entrega, assim, na alma o nosso posicionamento, que é Seu dia pede Sadia. Foi um processo muito gostoso, porque foi muito inclusivo aí de tudo que o consumidor busca numa marca e num produto. Nosso principal desafio era manter a Sadia próxima do dia a dia das pessoas. E assim a gente conseguir materializar o posicionamento da marca, que é ser uma parceira, a marca parceira de todos os momentos. Dos momentos do dia a dia, da rotina, dos momentos de celebração ou dos momentos inesperados, aqueles que simplesmente acontecem. Essa campanha é a grande tradução da assinatura de marca, que é Seu dia pede Sadia. A participação do Jairzinho na campanha só enriqueceu cada vez mais. A gente passou um briefing pra ele e ele pegou e transformou. Trouxe toda a simpatia dele, a voz, o jeito que ele faz as coisas. E também no filme, toda vez que você vê, você vê uma coisa diferente. Você pega um trecho da música que você não pegou da primeira vez que você viu ou uma cena diferente que você não tinha prestado atenção e o jingle, né, que fica na cabeça das pessoas. As principais mensagens dessa campanha, elas estão relacionadas exatamente ao posicionamento e a postura da marca. A marca sabe que os dias não são todos iguais. Ela sabe que os dias vão acontecendo e a marca precisa entregar produtos adequados a cada um desses dias. Então, dos dias que são mais comuns, dos dias que são de celebração, dos dias que são rotineiros, e mostrar que a Sadia tem um portfólio super amplo, opções de produtos pra todos esses momentos, pra salvar o seu dia e salvar a fome do seu dia. Na minha visão, o sucesso da campanha está em trazer um mosaico de produtos em diversas situações que trazem Sadia muito mais próximo pro nosso consumidor. E essa campanha tem sido um grande sucesso. Seu dia pede Sadia Sabe aqueles dias onde tudo é correria E o seu corre ainda não acelerou Pede Sadia Convida em casa os primos chegam junto tios e tias E ainda por cima ninguém almoçou Noitada foi uma fria Dormiu mais que deveria Se atrasou e o café da manhã dançou Pede Sadia No trânsito a barriga ronca e cria Crise de diplomacia séria com seu bom humor Aí seu dia pede Sadia Sadia salva o seu dia Sadia Salve simpatia Seja qual for o seu dia Seu dia pede Sadia Salve simpatia Seja qual for o seu dia Seu dia pede Sadia Tchururururururururu unterschied Tchurururururu Tchururururururu